Nada, nada vai apagar O quanto eu chorei Sofrendo por te deixar Nunca, nunca me perdoei A saudade que eu me causei Na distância do teu olhar Eu tento esquecer você Eu tento, eu tô, vem me lembrar Que a vida separou, levou você de mim Eu não pude nem tentar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor não morre fácil Não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Nada, nada vai afastar A lembrança que eu guardei E a esperança de poder voltar Nunca, nunca me conformei Na verdade eu só me encalei Eu não tive força pra lutar Eu tento esquecer você Eu tento, eu tô, vem me lembrar A vida separou, levou você de mim Eu não pude nem tentar Eu sonhei te amar pra sempre Mas o amor não morre fácil Não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Mas o amor não morre fácil Não acaba assim Eu prefiro acreditar Que esse sonho não chegou ao fim Que esse sonho não chegou ao fim